Vamos para mais uma série de nossas pérolas. Você sabe que há comentários de internautas que são verdadeiras pérolas, né? Muitas vezes nós temos que rir para não chorarmos, porque alguns fazem certos comentários sobre os vídeos, sobre a Bíblia, que é impressionante. Nós percebemos o quanto as pessoas não estudam a Bíblia ou se estudam a Bíblia, leem e não entendem o que estão lendo. E aí, obviamente, sujam algumas pérolas, né? Algumas coisas que nós usamos aqui, obviamente, para nós brincarmos um pouco, sem expor as pessoas e, ao mesmo tempo, enquanto nos divertimos com algumas pérolas, eu quero trazer algumas lições breves para você, para você entender o que a Bíblia realmente diz sobre os assuntos dos quais os nossos internautas cheios de pérolas acabam aqui apresentando e comentando no canal. Veja esta pérola aqui com a qual nós vamos começar o vídeo de hoje. Jesus e os apóstolos não observavam o sábado, pelo contrário, eles violavam o sábado. Eles, mesmo os que guardassem, e ainda diziam, eles eram judeus. Então, esta é uma pérola incrível, porque se Jesus violava o sábado, Jesus era um pecador. E se Jesus era um pecador, ele não poderia ser o nosso salvador. Eu sei que o internauta interpretou isso com base em Mateus, capítulo 12, verso 5. Ali diz que Cristo, não, João 5, 18, que Cristo violava o sábado. Mas veja, isso é na compreensão farisaica. Por Cristo não guardar o sábado da forma extremista como eles guardavam, então o texto diz que Cristo violava o sábado, mas é na compreensão farisaica. Não é que Cristo transgrediu o mandamento, porque em João 15, verso 10, Jesus diz que ele guardava os mandamentos do Pai. E se Cristo desobedecesse a um dos dez mandamentos, ele não seria o cordeiro perfeito, representado no Antigo Testamento, que morria no lugar do pecador. Então, é uma pérola dizer que Cristo violava o sábado. Cristo não era um transgressor da lei. Um transgressor da lei não poderia morrer por nossos pecados. Por exemplo, em Mateus 12, fala de um momento em que Cristo foi contra um outro modo fanático de observar o sábado, quando os fariseus diziam que as pessoas não podiam colher uma espiga para comer, ou seja, a mesma coisa que você e eu no sábado passarmos em meio à natureza ou ir diante de um pomar e não podemos colher um fruto para comer. E aí Cristo corrigiu essa distorção no contexto. E eu peço que faça um desafio com respeito. Me prove em que em Mateus 12, Cristo transgrediu algum mandamento do Antigo Testamento. Eu estou imaginando um texto que alguém pode citar. Mas nós vamos deixar que a pessoa cite para vermos se ela realmente pode fazer isso com embasamento bíblico. Vamos aqui para uma outra pérola. Diz assim, Leandro Quadros, se a alma é mortal, por que Deus ia se preocupar em soprar nas narinas do homem? O teu argumento é vazio. Se o meu argumento é vazio, eu não sei se que argumento aqui é então. Diz assim, se a alma é mortal, por que Deus ia se preocupar em soprar nas narinas do homem? Mas eu não entendi o que você quis dizer com isso, meu amigo. O seu argumento é que é vazio, porque você não apresentou um texto bíblico aqui para comprovar o seu argumento. Eu não sei se você leu com atenção, mas Gênesis 2, 7 não diz que Deus soprou uma alma no ser humano. Diz que Deus soprou o fôlego de vida e o homem se tornou uma alma vivente. O que diz Gênesis 2, 7? Por exemplo, na versão Almeida, revista atualizada, diz assim, Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, não uma alma, e o homem se tornou uma alma vivente, ou um ser vivente, de acordo com outras traduções. Então a Bíblia não diz que Deus soprou uma alma, diz que Deus soprou o fôlego de vida, que é o quê? O Espírito e o ser humano veio a se tornar alma vivente. Óbvio, o termo alma tem um significado amplo nas Escrituras, mas você não vê a Bíblia ensinando que Deus soprou uma alma no indivíduo. Gênesis 2, 7, na verdade, ensina que Deus soprou o fôlego de vida, que é o Espírito, e o homem se tornou alma vivente. Então, meu amigo, na verdade, o seu comentário aqui foi vazio, né? Você não leu com atenção Gênesis 2, 7. Outra pérola diz assim, ó, Religião serve para o quê mesmo? KKKKK. Você deu risada de algo que você não sabe, né? A palavra religião significa religar, ou reconectar as pessoas com Deus. Então para que serve a religião? Para religar e reconectar as pessoas com Deus. Ué, como é que você vai dizer que não serve para nada? Será que você diz que não serve para nada porque você não quer participar de igreja alguma? Ou porque você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas? E aí é mais cômodo para você ficar em casa? Do que se relacionar com as pessoas e aprender a suportá-las, a perdoá-las, como orienta Colossenses 3, 13? Então avalia suas reais intenções para você dizer isso aqui. Se você ler, por exemplo, João 3, 14 e 15, Jesus diz que através da sua cruz, ele atrairia todos a ele. E em João 10, 16, Jesus diz que ele queria trazer ovelhas, pessoas de outros apriscos e formar o seu aprisco geral, formar o seu povo. E 1 Coríntios 12 fala que a igreja é o corpo espiritual de Cristo. Então como que você vai dizer que a igreja não serve para nada? Na verdade, com respeito, meu amigo, o seu argumento é que não serviu para nada aqui. Você só fez um comentário e não deu nenhuma base bíblica ou filosófica para isso. Outra pérola. Olha o que diz esse aqui. Vamos ver. Não vou ler o nome, obviamente, da pessoa para não expô-la. Ele disse o seguinte, Ora, senhor Leandro, os nomes desses profetas foram devidamente registrados na Bíblia. Porém, o da senhora White, onde podemos encontrar na Bíblia? Isso são, vamos colocar o português correto, essas coisas são elucubrações e não fatos concretos. E, portanto, não passe de imaginação meramente humana. A Bíblia nos diz para não ir além do que está escrito, mas parece que você ainda não leu essa parte da Escritura. Outra coisa, a Bíblia não pode contradizer-se. Na Bíblia, em nenhum momento existe mulher doutrinando a igreja, muito embora as mulheres possam capacidade extraordinária, mas Deus não quis que elas ensinassem doutrinamento na igreja. Então, é uma pérola um comentário desse aqui, por dois motivos. Primeiro, se L. White não pode ser profetiza porque o nome dela não está na Bíblia, então todos os demais profetas que Deus usou ao longo da história foram falsos porque o nome deles não está na Bíblia. Você tem que analisar uma coisa, meu irmão. Existem dois tipos de profetas verdadeiros, não estou falando dos falsos aqui. Existem os profetas verdadeiros canônicos e os não canônicos, ou seja, os profetas verdadeiros que têm livros no cânon bíblico e profetas que são profetas e não têm livros no cânon bíblico. Então, vou lhe dar aqui dois exemplos. Primeiro, Crônicas 29, 29. Menciona, por exemplo, o profeta Natan. Ele é mencionado na Bíblia, mas ele não tem nenhum livro na Bíblia. Ele é um profeta não canônico. Você vai para a 2 Crônicas 9, 29. Menciona também, além de Natan, Ido, o profeta, acho que Gade também. Ou seja, você vê nomes ali. Gade, se eu não estou enganado, você vê nesses dois textos nomes de personagens que não têm livros na Bíblia, mas que foram profetas do mesmo jeito. E em Atos 2, 17 e 18, encontramos a promessa de que vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ou seja, as mulheres também recebem dom profético. E não são mencionados os nomes de todas as pessoas que profetizariam. Você vai para 1 Coríntios 14, 1, e Paulo diz que deseja que os coríntios busquem, buscassem, não é? Todos os dons espirituais, especialmente o de profetizar. Então existem profetas canônicos, com livros na Bíblia, e profetas não canônicos, que não têm livros na Bíblia, mas são inspirados do mesmo jeito. Tá bom? Então o seu argumento aqui sobre Eli White é furado. E outra afirmação, você diz aqui que não existe na Bíblia mulher doutrinando. É temerário você afirmar isso. Eu já expliquei em outros vídeos que quando em 1 Coríntios 14, 34, 1 Timóteo 2, 10, ali a 12, Paulo proíbe a mulher de falar na igreja, isso foi num contexto cultural grego em que uma mulher falar em público era sinal de desrespeito, era falta de decoro. Então Paulo não quis entrar em conflito com a cultura local. Mas isso não era um princípio, porque nós percebemos na Bíblia que as mulheres também podiam se ensinar, doutrinar, inclusive ter certos dons espirituais. Vou lhe dar dois exemplos. O primeiro é Juízes, capítulo 4, verso 4. Quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa, mulher de lapidote. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela julgasse suas questões. Então, como profetisa e juíza, é óbvio que Débora estava também doutrinando. Quando ela julgava certos casos, ela ensinava a vontade de Deus para aquele tipo de caso, a decisão de Deus para aquele tipo de coisa. Então ela podia também doutrinar. E quando você vai para Atos 21, versos 8 e 9, que agora é no Novo Testamento, ele diz que Filipe tinha quatro filhas donzelas que profetizavam. Vai profetizar em casa? Só para elas mesmas? É óbvio que não. Profetiza diante do grupo de pessoas. Então você vê que os outros textos que eu mencionei da mulher não falar em público eram uma questão cultural, social, era um princípio bíblico. Tá bom? Então, meu irmão, foi uma pérola também esse seu comentário. Hoje vamos ficar por aqui. E apresentei para vocês aqui uma, duas, três, quatro pérolas. E ao mesmo tempo aprendemos com essas pérolas como não devemos comentar a respeito de certos assuntos, porque realmente a Bíblia ensina uma outra coisa. Aguardo a você então no nosso próximo vídeo sobre pérolas. Eu espero que você compartilhe esse vídeo com as pessoas, se inscreva no canal, ative o sininho com as notificações. Eu tenho que repetir isso, porque isso é muito importante para que o canal alcance mais pessoas. Então nos ajude nisso, nos ajude a ensinarmos a Bíblia para as pessoas, nos ajude a evangelizarmos, inscrevendo-se no canal, compartilhando o conteúdo e ativando as notificações.